Pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria, e não na bomba. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Os governadores são contra o presidente. É lógico que são contra a arrecadação, né? Eles pediram para mudar o imposto federal, presidente. Eu zero federal, acesso federal ao ICMS. Está feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, tenho zero ICMS. Se topar, se topar, lá seja. Está ok? Presidente, viva três passos! Meu irmão, um abraço!